Fala pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal do Júnior Santos, é aqui onde você encontra informação com um pouco de diversão. Olha só, estamos aqui mais uma vez com a doutora Priscila Correia, que está nos informando e nos ajudando. E eu fiz uma pergunta para o pessoal no YouTube, então você fica ligadinho aí, ativa o sininho do canal, você sempre pendente de dar uma olhadinha no YouTube, que às vezes eu vou estar fazendo vídeos de perguntas e respostas, eu posto no YouTube, naquela parada lá onde parecem os negócios, não sei o nome do negócio. E eu fiz uma pergunta, a pergunta foi o seguinte, pessoal, dentro de alguns minutos estarei gravando mais um vídeo com a doutora advogada Priscila Correia. Deixe aqui nos comentários alguma dúvida a respeito. Então nós selecionamos aqui algumas perguntas, não tem como responder todas e é isso aí. Vamos para o vídeo, doutora? Tudo bem contigo? Tudo bem. Fala para o pessoal que você está bem. Estou bem. Gente, olha só, vamos molhar o bico. É suco de maçã, tá gente? Ah tá, ela não cortou o álcool. Vamos lá. Vamos então. Olha só, a Eliana Rocha fez a pergunta o seguinte, Gostaria de saber da doutora, sendo meu filho maior, neto de português, ele deve requerer a cidadania aqui no Brasil ou seria melhor em Portugal? Ele já tem cidadania americana, pois é veterano de guerra. Muito obrigado. Muito obrigado, Eliana, pela pergunta. Então vamos lá. Isso já foi tema de um vídeo, mas a gente vai tratar da questão de novo, que é a seguinte. Neto não é mais como era antigamente. A lei mudou em 2017 e a partir da mudança da lei, os netos não têm mais automaticamente direito à nacionalidade. É preciso que eles tenham vínculo com a comunidade portuguesa, comprovado, visitas frequentes a Portugal, participarem de uma comunidade portuguesa no Brasil, uma associação de classe, por exemplo, Casa da Feira, que tem no Rio de Janeiro, a Casa Portuguesa, enfim. Pedir para que essa associação emita um documento mostrando que ele tem um vínculo com a comunidade. Ou, se ele já viver em Portugal, ele tem que comprovar que ele tem um apartamento alugado, que ele tem uma conta bancária, que ele tem o NIF. São meios de você comprovar efetivamente o vínculo com a comunidade. Diferente do que acontece com o filho. O filho, basta que ele comprove a relação dele com o ascendente. E aí ele tem automaticamente o direito à nacionalidade. Não é mais assim com o neto. Ele pode conseguir? Pode, mas ele tem que primeiro preencher esses requisitos. Ou seja, a pergunta era se era mais fácil no Brasil ou se é mais fácil em Portugal. Bom, no Brasil, ela precisa preencher esses requisitos. Eu vou dizer que ela vai ficar em torno de 5 anos para que ela consiga comprovar esse vínculo. Se ele vier morar em Portugal, a partir de mais ou menos uns 2 anos, é possível que ele consiga comprovando esse requisito de prédios que eu já mencionei. Só para deixar claro que agora não é mais automático para neto. Essa foi a alteração da lei. Então, Eliana, espero ter tirado a sua dúvida. Eu ter tirado? Não, a doutora ter tirado a sua dúvida. Ah, só um ponto. De qualquer maneira, é sempre mais fácil para quem está vindo para Portugal e precisa da nacionalidade, tirar aqui. Porque o consulado brasileiro, o consulado português do Brasil, melhor dizendo, demora mais de um ano. Porque eles mandam para o registro central. E no registro central é souberbado. E quando você vem para cá, você chega em uma conservatória determinada, é mais vazia. Você vai pesquisar a região e você consegue mais rápido. Ok. Tá, tirada a dúvida. Próxima pergunta. Quem mandou foi neurônios cósmicos. Neurônios cósmicos. Ok. Curso direito. Queria saber quais requisitos necessários para conseguir exercer a profissão aí em Portugal. Sei que é necessário transferir a OAB para a OAP. Mas precisamos do vício de trabalho? Como é o procedimento? Neurônios... Cósmicos. Neurônios cósmicos. Vamos lá. Em relação à ordem. Não é automático, tá? O processo, ele precisa trazer um dossiê da ordem dos advogados do Brasil, que mostra que você não tem nenhum tipo de sanção, não sofreu processo disciplinar, ou seja, que a sua vida enquanto profissional do direito é uma vida, digamos assim, em perfeitas condições, né? Ok. E libada. Tem que ter um tempo mínimo do exercício da advocacia no Brasil. E, uma vez chegando aqui, você precisa ter um advogado para se responsabilizar por você no primeiro ano. Ok. Esses são os requisitos básicos. Aí você vai pagar uma taxa na própria ordem dos advogados. Aqui, eles não falam ordem dos advogados portugueses, não falam ordem dos advogados de Portugal. Eles falam ordem dos advogados, é como eles se referem. Prómetro. Apesar do nome ser ordem dos advogados portugueses. Você vai até a ordem dos advogados, vai levar o seu dossiê, juntamente com os requisitos, vai pegar a declaração dessa pessoa que vai assinar como seu responsável no primeiro ano e vai pagar os emolumentos. Se eu não me engano, são cerca de 300 euros, se eu não estou enganada. E vai se habilitar. Eles vão fazer uma avaliação do seu perfil, vão te mandar um informe dizendo, olha, você foi aprovado, você não foi aprovado. E você vai começar a trabalhar. Legal. Mas, no caso dele, ele estava falando sobre graduação. Ou seja, ele ainda não é inscrito na ordem dos advogados do Brasil. Ou seja, ele pode imediatamente, uma vez inscrito na ordem, pedir alteração para Portugal? Não. Ele tem que comprovar um tempo de exercício ainda com a carteira da ordem dos advogados do Brasil. Exato. Cosmos... Neurônios cósmicos. Aí está a sua dúvida respondida pela doutora Priscila. A próxima pergunta é do Arthur Fraga. Moro nos Estados Unidos, fora de Estados. E tenho um amigo que tem uma empresa de áudio e vídeo em Portugal. Ele disse que pode me conseguir um visto de trabalho para trabalhar com ele. Minha pergunta é a seguinte. Existe essa possibilidade de ele aplicar para um visto de trabalho para mim? Tem chances de ser negado? Eu fico restrito a trabalhar somente na empresa dele? Ou posso tentar outros mercados caso precise complemento de renda? Bom, primeiramente, são várias perguntas, né? Qual foi a primeira pergunta? É que se o amigo dele pode conseguir o visto de trabalho para ele. Então vamos desmistificar. Não é o amigo que consegue o visto. Quem concede o visto é o consulado, né? Então o amigo dele vai fazer uma oferta de vaga num banco geral de empregos em Portugal, tá? E é a partir dessa vaga. Se ela não for preenchida em tantos dias, tem um número específico de dias, ele pode ofertar essa vaga para o mercado externo. E nessa condição, esse amigo, o Arthur, se habilitar e ele preencher os requisitos. Se ele preencher os requisitos da vaga, ele conseguir uma promessa de contrato de trabalho. E com essa promessa de contrato de trabalho, ele conseguir o visto de um. Agora, esse visto vai ter que ter um salário compatível com o mínimo exigido para você viver em Portugal. Então não pode ser um part-time. Tem que ser um salário de no mínimo 580 euros. Aí tem uma pergunta que diz, eu posso complementar, eu fico restrito? Você pode trabalhar em outro lugar. Porque a permissão de trabalho não fica restrita àquela empresa. Mas, quando você for renovar o seu visto, a sua permanência, porque, na verdade, isso é importante a gente sempre lembrar, primeiro você tem o visto. Uma vez chegando no país, você vai receber a autorização de residência. E essa autorização tem uma validade. E a validade, uma vez caducando, tem que ser renovada. Na renovação, você vai precisar apresentar um contrato de trabalho válido e com um salário compatível ao mínimo exigido. Pode ser que no decurso desse tempo, você tenha que trocar de empresa. Mas você tem que manter o mínimo exigido. Maravilha. Então, meu... Ele perguntou, pode ser negado? Todos os vistos podem ser negados. Depende da maneira como você faz. Ou seja, a empresa que vai te selecionar, se é a empresa de áudio e vídeo, ela tem que preencher todos os requisitos para o processo de seleção. E você, quando apresentar a sua proposta de visto, também tem que preencher todos os requisitos que o consulado exige. A gente faz consulismo nesse sentido justamente para evitar essa situação de meu visto vai ser negado. Se você fizer o processo de modo regular, não tem por que o consulado negar. Exatamente. Então, Arthur, espero que a sua dúvida tenha sido resolvida. Vamos para a próxima pergunta. É a Tamara Cultura, USA. Filhos de brasileiros nascidos em Portugal não têm cidadania portuguesa? Então, esse é um tema polêmico. Por quê? A partir do momento que os pais são regulares no país, ou seja, eles têm autorização de residência, o filho nascido em Portugal pode requerer a nacionalidade portuguesa. Ok? Aí, existe uma situação em que o pai não é regular, mas o filho está matriculado numa escola. Então, existe uma previsão também que ele consiga a nacionalidade, sendo que os pais não são regulares. Esse tema, eu sugiro que você separe um vídeo exclusivo para tratar dele. Principalmente pelas pessoas que vêm, tanto com permissão de trabalho e estão regulares, como as pessoas que são turistas e, por acaso, engravidam aqui em Portugal, têm um filho em Portugal e querem saber como é que regulariza. Ok. Então, eu acho que é um tema para a gente tratar num vídeo específico. Se não tem como... Porque são... Não só em relação... Porque a gente não fala aqui só de brasileiro, tá, gente? A gente fala de todas as nacionalidades. Então, a gente tem que tratar, porque, graças a Deus, o canal é visto mundialmente. Provavelmente, tem angolano, cabo-verdiano, muçulmano, muçulmano, não tem muçulmano, não tem... Mas muçulmano não é, provavelmente, uma nacionalidade. Mas tem húngaro, tem indiano, enfim, tem uma série de pessoas que também têm interesse nesse tipo de tema. Então, olha só, nós vamos deixar, então, esse tema dos filhos que nasceram aqui... Mas pode, pode se nacionalizar, mas a gente vai explicar como. As maneiras de se legalizar, ok? Então, vamos para a última pergunta, que é do Jorandir Melo. Olá, Júnior. Olá, Jorandir. Minha dúvida é a seguinte. Morei em Portugal, na cidade de Albufeira, em 2002, por um ano. E devido a problemas de saúde e em família, tive que retornar ao Brasil. Agora estou querendo retornar em novembro novamente. E queria saber se meu NIF e segurança social são os mesmos. E como fazer para atualizar? Obrigado. De nada. Bom, a segurança social, ela é equivalente ao mesmo sistema do Brasil. Então, você tem lá o seu cadastro do INSS. Se você deixa de contribuir, você perde a qualidade de segurado. Mas você não perde a sua inscrição. Ou seja, você voltando a contribuir, você vai pegar o mesmo período de carência para você ter a qualidade de segurado e vai seguir em frente. O NIF é a mesma coisa. Agora, é importante saber se ele deixou alguma coisa pendente em relação a tributos. Porque nesse caso, ele vai precisar pagar a coima, que é o que a gente chama de multa. Mas ele não é automaticamente cancelado. Ok. Ele pode reaver, mas ele precisa fazer a consulta, as finanças, porque a pergunta não trata. Eu não sei se ele continha um número de seguridade social e ele continha também o registro das finanças em que ele podia fazer as consultas direto no site. Porque isso tudo tem situações diferentes. Então, se ele tiver esse número, ele pode consultar como é que está a situação dele no IRS, consultar como é que está o NIF dele. Mas se ele não tem, vai ter que chegar aqui. Quando chegar, ir até as finanças, enfim. E reaver essa qualidade do NIF dele. Exatamente. Bom, doutora, acho que já foi, acabou. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Olha só, pessoal. E você que tem mais dúvidas, quem quiser tirar mais dúvidas, vai entrar em contato contigo. Pode entrar no canal que o Juninho, ele coloca um e-mail de comunicação, que não é o meu e-mail, é um e-mail de comunicação para os inscritos do canal, porque a gente tem uma oferta diferenciada para as pessoas que estão no canal do Juninho. Então, para quem quiser, manda um e-mail aí, está indicado no vídeo. Está bem aqui embaixo na descrição, você vai ver lá o e-mail da doutora. É geral.consultoria.pt.arroba.gmail.com Marque a sua consulta com ela. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, de perguntas, gostou? Eu gostei. Legal. Eu sempre tenho que falar direito, mas estou sempre gostando. Então, gente, se você gostou desse modelo de vídeo também, fica sempre ligadinho aí, ativa o sininho das notificações, se inscreva, manda um e-mail para a doutora Priscila, deixe seu like, Beijo, Juninho Santos, segue a gente nas redes sociais, tamo junto, aquele abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.